Música Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer sancionou no Palácio do Planalto a medida provisória que modifica a distribuição de royalties da mineração. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, afirmou que o governo caminhou com todas as agendas importantes da pasta. Disse ainda que na área da mineração, as mudanças acabam com a defasagem que o país vivia. O Brasil estava defasado nos seus percentuais da forma que era cobrado. Nós vamos atacar a burocracia, nós vamos atacar os problemas como temos atacado com a questão da agência que vem logo mais para poder também dar esta garantia. E só para dar um dado, presidente, aqui a gente faz um avanço importantíssimo para os municípios, mas ainda muito pequeno para o que precisa da mineração brasileira. Entre você fazer um requerimento de pesquisa no Brasil e entrar em produção comercial, uma mina leva em média no país 10 anos. Quando a Austrália, que é um país minerador também, esse mesmo período é de apenas 4 anos. A gente precisa acelerar os nossos processos, estimular o setor privado. Tenho certeza que a agência dará uma contribuição grande e essas novas alíquotas que hoje nós aqui estamos comemorando, ela fará justiça com os municípios, que é o elo da cadeia, digamos assim, mais fraco de toda essa história, que precisa um apoio da produção para que eles possam fazer frente à quantidade e à demanda de investimentos que é necessário. O presidente Temer aproveitou o evento para falar sobre a importância da reforma da Previdência para garantir a continuidade do desenvolvimento do país. Quem se aposenta com 30 mil não irá aposentar-se com 30 mil, digo eu, aposentar-se-á com 30 mil. Qual é o único gravame que ele sofrerá? Ele terá que fazer uma previdência complementar. Ou seja, ele vai ter que entrar num sistema de poupança de previdência complementar, em que até 5.330 ele recebe pelo Estado, e além disso, talvez ele perca 600, 700 reais por mês, ganha 30 mil, 20 mil, vai perder 600, 700 reais, mil reais, quem sabe, para dar uma grande colaboração ao país, especialmente a atender ao pressuposto da igualdade, que não é uma determinação do governo, é uma determinação da soberania popular, quando criou o Estado brasileiro em 5 de outubro de 1988. E o presidente Michel Temer, acompanhado da primeira-dama, Marcela Temer, participou da cerimônia de apresentação dos oficiais generais. Durante o evento, Temer destacou o trabalho das Forças Armadas, que vão além da Defesa Nacional. A cerimônia de apresentação dos oficiais generais, promovidos pelo presidente da República, marca a confraternização de fim de ano entre o Poder Executivo e as Forças Armadas. Além do presidente Michel Temer, participaram do evento a primeira-dama, Marcela Temer, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Echegóin, e o ministro da Defesa, Raul Jungmann, que fez um balanço das conquistas no Ministério em 2017. Em termos especificamente dos projetos estratégicos, que são projetos essenciais para o agionamento, a modernização e, sobretudo, para que o mandato das Forças Armadas, recebidas através da Constituição brasileira, que é de assegurar a soberania, manter o território e, em colo, os interesses nacionais se encontrem assegurados. O presidente Michel Temer destacou o trabalho dos militares dentro e fora do Brasil e lembrou do desempenho das Forças Armadas com a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, a MINUSTAH. Hoje, o Brasil, por meio das Forças Armadas, ultrapassa as nossas fronteiras, numa concepção muito positiva, muito aplaudida da presença das Forças Armadas em vários pontos do mundo. A MINUSTAH, que, enfim, cessou há pouco tempo, mas nós pudemos verificar pelo vídeo a alegria daqueles que abraçavam os militares brasileiros. O abraço fraterno, fraternidade, no sentido político da palavra, aquela coisa da pessoa agradecer fraternalmente por meio de um abraço, significa o sucesso da presença das nossas Forças Armadas no Haiti. Ao final do discurso, Temer desejou um Feliz Natal a todos os brasileiros e disse esperar que 2018 seja um ano de desenvolvimento para o país. O que eu desejo a nós, a todos vocês, senhores e senhoras, a todos os brasileiros, é que nós venhamos a renascer em 2018 para um ano muito melhor. E eu tenho certeza que contarei com todos os senhores, o meu governo contará com todos os senhores e senhoras, para que 2018 seja um ano de prosperidade e desenvolvimento para o nosso país. O Fórum Mundial da Água acontece a cada três anos e representa a maior reunião relacionada à água do mundo. A oitava edição do evento vai ser realizada em Brasília em março do próximo ano. A ideia é mobilizar diversos setores da sociedade em busca de soluções para a melhor utilização da água no planeta. E a população pode participar com o envio de propostas que tragam soluções sobre o uso da água até o dia 22 de dezembro. Saiba como participar. Vem aí o oitavo Fórum Mundial da Água. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, cerca de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas no mundo usam fontes de águas contaminadas por fezes para beber. A cada ano, 842 mil mortes são relacionadas à falta de saneamento e higiene e ao consumo de água imprópria. Mas experiências baseadas na natureza e de base comunitária podem oferecer soluções para enfrentar esses desafios globais em uma escala local. É o que o Fórum Mundial da Água quer trazer como espaço. Fórum Cidadão. As professoras da Universidade de Brasília, Vera e Maria do Socorro, trabalham há 15 anos na formação de educadores com o projeto Água como Matriz Ecopedagógica. Elas escreveram seu projeto no Fórum e estão empenhadas em apresentar soluções. Nós levamos essas experiências para as escolas na forma dos viveiros, construção de viveiros, cisternas coletores de água de chuva, banheiros secos também. É o que nós chamamos de tecnologia sustentável de baixo custo, onde várias instituições ou escolas podem adotar esse tipo de metodologia para que possa fazer um uso mais amistoso da água. Experiência comunitária para preservar a água tem como meta trabalhar com a natureza, não contra ela. Aumentar o capital natural ao invés de esgotá-lo. Por isso, plantar árvore é colher água. O cuidado com as águas é o cuidado também com a vegetação. A vegetação é filha da água, mas ela também é mãe da água. É muito importante que a gente possa abordar isso de outra maneira. Para que a sociedade apresente mais propostas ao Fórum Cidadão, dentro do 8º Fórum Mundial da Água, foram prorrogadas até o dia 22 de dezembro as inscrições para a segunda chamada de propostas. Que elas tenham envolvimento social, tenham com base organizações comunitárias, o envolvimento do cidadão comum e experiências que se inspiram na natureza. O boletim Focus do Banco Central, com as projeções do mercado financeiro, mostra que a expectativa de inflação para este ano continua caindo e passou para 2,83%. Para o crescimento da economia, a estimativa subiu para 0,96%. As projeções levam em consideração a Selic, de 7%, definida no início do mês, na última reunião do Copom. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.